Boa tarde a todas e a todos, em nome do presidente desta Casa de Leis, Rodrigo Bacelá, eu como presidente da Comissão de Transporte, ao lado do nosso vice Rosenberg Reis, precisamente às 13h40, estamos abrindo, do dia 7 de março de 2023, na condição da Presidência da Comissão de Transporte, declaro abertos os trabalhos da audiência pública para tratar sobre o fim do contrato da concessionária CCR Bacelá e a suspensão dos serviços de transporte aquaviário do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saudar a todas as pessoas que estão presentes, saudar o deputado Rosenberg Reis, que na pessoa dele, saúda os demais companheiros que estão chegando para a audiência. Quero dizer que nós vamos fazer uma audiência pública, já com algum resultado, mas eu queria convidar, por gentileza, para fazer parte da mesa o doutor Eduardo, da Defensoria Pública, doutor André Santos, promotor de justiça. Quero cumprimentar o João Grilo, da Secretaria de Transporte, a Carolina Gonzaga, da Secretaria de Transporte, o doutor Murilo, que está presente, da Getransp, e demais companheiros representando os segmentos diversos. Devo dizer que nossa audiência, ela se inicia e depois eu já pedi a minha assessoria para distribuir para todos a questão da sentença dada de homologação conseguida pelo secretário de transporte, no sentido de ter pelo menos a população, a tranquilidade de não ficar passando por uma série de fake. Eu nunca vi uma companhia como a CCR Barcas colocar tanto fake no mercado, nunca vi. Eu, como cidadão, eu tenho horror nessa instituição e olha que eu sempre digo em todas as minhas plenárias e entrevistas, empresário não é para praticar bondade, quem tem que praticar bondade é o governo, empresário é ganha-ganha, mas o empresário tem que pelo menos cumprir as cláusulas contratuais. Na verdade, toda hora a população passa por um constrangimento grande, porque eu já tive, na semana passada, deputado, uma entrevista que dei na Tupi ao Canásio, eu disse que qualquer dia alguém da população vai ter que atravessar nado, porque toda hora a CCR Barca diz, vou parar, vou mudar o horário. Enfim, nós estamos hoje fazendo essa audiência para efetivamente tirar uma pauta, e uma pauta que a gente vai encaminhar ao secretário de Estado de Transporte, ao governador do Estado, ao MP que está presente, à Defensoria Pública e a todos os segmentos da sociedade, porque não é mais possível se construir um trabalho com uma empresa que sequer manda o representante. Veja, a empresa CCR Barca tem e comete o desrespeito de sequer mandar um representante hoje para ouvir a sociedade, quer dizer, isso é um espanto, isso é um desrespeito com a nossa casa de leis. Mas, enfim, vamos colocar nesta pauta de hoje, e vou pedir a minha assessoria, para que pegue cada um representante da sociedade, para que tenha voz. A única coisa que eu peço a cada um é que a gente efetivamente não se alongue muito, que sejamos objetivo, e nós, como estamos gravando essa audiência, vamos encaminhar depois para os segmentos, o MP nos acompanhando, a Defensoria nos acompanhando, a Secretaria de Transporte receberá tudo e depois vamos ver como nós vamos proceder. Por isso eu peço que se coloque uma relação de representante da sociedade, para que eu abra a fala, eu vou ver se o vice-presidente quer fazer o uso da palavra nesse momento, concedê-lo, o uso da palavra e, a seguir, a gente abre logo a inscrição para ouvir todos. E depois, aí, a gente ouve a AG Transp, o representante da Secretaria de Transporte, e, por final, a Defensoria e o Ministério Público. Então, por favor, presidente Rosenberg, a gente com a palavra. Presidente Dionísio, boa tarde, obrigado por ceder a palavra, boa tarde a todos que participam dessa audiência tão importante, essa comissão tão importante desta casa, a comissão de transporte, que cuida do nosso Estado, e dizer que é bem-vinda essa audiência pública marcada pelo senhor, aprovada pela essa comissão, a qual eu tenho o privilégio de participar. Quero agradecer a presença do MP, da Defensoria, da AG Transp, das demais órgãos e, principalmente, da Secretaria de Transportes, ao João Carlos Grilo e à doutora Carolina. Dizer, presidente, quando marcamos audiência, a gente precisava de uma resposta do governo através da Secretaria de Transportes. Só que, graças a Deus, no meio desse intertiço, o governador Cláudio Castro, trabalhando junto com o secretário Washington Reis, já trouxe uma resposta para as pessoas que tanto... Ei, senhor presidente, senhor presidente, eu só me sinto bem quando o senhor me dá atenção, entendeu? Por favor. Aí, senhor presidente. Então, a audiência é bem-vinda, quero parabenizar o senhor, mas, graças a Deus, ao trabalho do governador Cláudio Castro, junto com a secretaria, através do secretário Washington Reis, com os órgãos competentes, trouxemos uma solução não definitiva, mas foi homologado pela Justiça e foi entregue à comissão. O secretário fez questão de entregar o presidente dessa comissão, que hoje ela não invalida essa grande audiência. Ela vai contribuir muito para os próximos passos que vamos discutir a questão das barcas, que é tão importante para a população do Estado do Rio de Janeiro, mas, principalmente, para quem mora em São Gonçalo, Niterói e demais municípios, que usam frequentemente a barca. Então, senhor presidente, quero deixar à disposição outras audiências, outras discussões, em nome, eu não posso falar pela secretaria, mas, em nome do nosso mandato, deixar aberto para tirar em dúvidas alguma instituição que esteja aqui, junto ao secretário, para poder coletar mais informações para os próximos passos que nós iremos avançar na questão das barcas. Então, presidente, obrigado, conte comigo. Eu só peço as minhas desculpas, que duas horas eu tenho que sair, mas eu vou ficar aqui ouvindo os demais palestrantes que vão falar. Obrigado, senhor presidente. Eu quero saudar o doutor Osório por estar conosco aqui, um renomado técnico nosso aqui. Eu quero agradecer a presença de... e vou citar um a um daqui a pouquinho, mas, nesse momento, eu quero pedir que a minha assessoria vá pegando os nomes de quem, preferencialmente, quer usar, fazer uso da palavra. Eu chamo primeiro, para fazer uso da palavra, a Patrícia Salvador, representante lá da Ilha do Governador. Cadê a Patrícia? Pode falar, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores presentes. Eu venho representando hoje a Ilha do Governador. A Ilha do Governador, que tem cerca aí, eu acredito que o nosso censo vai nos surpreender. A gente tem cerca de 300 mil habitantes ali, com certeza. Em 2010, nós tínhamos 210 mil habitantes e a ilha cresceu muito. E os horários da Ilha do Governador foram retirados em 2014 e 2016. A gente perdeu cerca de 14 horários. Inclusive, o processo que está em andamento se deu justamente pelo abaixo-assinado de mais de 50 mil assinaturas que a gente pleiteou ali junto à população. E hoje, mesmo com o resultado de termos barca, a Ilha do Governador continua com os horários que não atendem à população. A gente tem aí um horário de 6 horas da manhã, onde a população da Ilha do Governador chega aqui por volta de 6h50. e a maioria dos moradores começam o trabalho às 8h da manhã. Então, a gente tem aí já um horário que não atende a ninguém. Então, a gente, segundo o centro da cidade, fica 1h10min parados aonde. O próprio segurança presente não está aqui nesse horário. Então, assim, o próximo horário são 8h10 da manhã. Ele não consegue atender também quem trabalha às 8h nem às 9h. E o próximo horário seria 10h e muito, o pessoal já passou. O retorno das barcas hoje também não consegue atender a população que sai. A população sai 17h30, em sua maioria. A barca sai às 17h20. Então, assim, a gente não tem como voltar para casa. E aí, por que o Conselho Comunitário de Segurança pleiteou isso inicialmente? Porque nós acreditamos que barcas hoje é o transporte mais seguro para a população. A gente tem uma entrada, uma saída, Avenida Brasil, linha vermelha constantemente fechada por questões de trânsito, questões de segurança pública. E a gente também tem constante número de assaltos quando a gente chega ali pela Avenida Brasil. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso ainda. Então, o transporte público mais seguro na ilha do governador era barcas. Só que a CCR, que infelizmente não está aqui, e aí eu vou me dirigir até os órgãos de controle aqui presentes, Ministério Público e Defensoria Pública, ela não está aqui presente. E ela desestimulou a população a não pegar o transporte de barcas, porque eles atrasam os nossos horários. A barca de segunda-feira, às seis horas da manhã, ela saiu às seis e meia. Às seis e vinte, a embarcação chegou em Cocotá. Dez minutos para o pessoal entrar e aí o pessoal chegou atrasado. Ou seja, respeito algum. Nós não temos integração de barca com ônibus. Nós fizemos uma reunião no início da pandemia em 2020. Nós até tivemos o senhor como representante na época. E aquele projeto que a gente tinha junto ao DETRO, Secretaria Municipal de Transportes, a Estadual, fizemos uma reunião em conjunto com as secretarias. Se teve essa autorização para a implantação do ponto de ônibus nos horários de rodízio, porque a gente só tem três horários para ir e três horários para voltar. Então, seria muito fácil e simples que o transporte público, os dois ônibus, as duas linhas... E aí a gente fala de Ilha do Governador, a gente tem um outro problema, que é a Paranapuã. Então, infelizmente, a gente tem dois problemas crônicos na Ilha do Governador. Porque, se a gente fala em Paranapuã, no Estado, não importa o bairro, a pessoa sabe quem é. Então, nós não temos esses ônibus para ir e vir. Nós temos um aterro, que é o aterro do Cocotá, o Parque Poeta Manó Bandeira. Ele é um espaço muito grande. Nessa área das barcas, a gente não tem mais o estacionamento. Então, todos os moradores ali da área de Moneró, Jardim Guanabara, área da Portuguesa, que pegavam o carro para estacionar lá e pegar a barca, também não faz mais isso. Então, a Ilha do Governador, hoje, o panorama de hoje, continua sem nos atender. E nós temos hospital, público particular, municipal, UPA. Nós temos um estádio de futebol, que é o portuguesa, que, inclusive, tem jogos lá dentro. Então, gostaria que vocês olhassem com muita atenção, os senhores olhassem com muita atenção, essa questão do horário da Ilha do Governador. porque, em 2020, 2020, 22 de 6 de 2020, nós tivemos o retorno de lockdown. Mas esse retorno de lockdown não voltou para a Ilha do Governador. E Niterói voltou com o horário. Paquetá também teve problemas com os horários. Mas, assim, Paquetá tem uma população menor? Sim, tem. Mas eles têm um número de pessoas muito grande de ir e vir de turismo. E a Ilha do Governador tem um número quantas vezes maior? E a gente não tem os horários que precisa. Então, hoje, nós temos os horários de cocotá 6 horas da manhã, 8 e 10 da manhã, 10 e 20 da manhã, o retorno 17 e 20, 19 e 40 e 21 e 50. 21 e 50, a barca vem praticamente vazia, não tem ninguém no centro da cidade nesse horário. E a SSR diz que ela não pode fazer diferente porque ela pegou a mesma embarcação e pediu 2 horas e 10 minutos, é o tempo de intervalo, para que ela saia de cocotá, vá até a Praça 15, retorne e faça o próximo horário. Então, ela quer fazer cocotá, Praça 15, com apenas uma barca. Porque aí ela vai e volta. Eu estive, na semana retrasada, na Praça 15, no horário da manhã, querendo voltar para a Ilha do Governador, onde a barca que chegou às 6h50, desembarcou todos os passageiros e retorna para cocotá. Eles não me deixaram comprar a passagem. Nós temos uma subseção da OAB, Ilha, que é a 33ª subseção, no cocotá. Nós temos uma UPA, temos um DETRAN e temos um fórum onde advogados precisam estar presentes para algumas audiências em um trecho de 30 minutos, 35, 40 minutos, e eles não vendem a passagem. A barca é a mesma, ela chegou na estação, ela vai voltar para cocotá e eles não vendem a passagem. E aí eles vêm com a informação de que o trecho de cocotá não tem lucro. Mas o transporte público, a gente tem que partir desse princípio que não é o lucro que tem que ser o mais importante. Então, hoje, a voz da população da Ilha do Governador é não temos horários, esses horários não nos atendem, por gentileza. Ou tragam os nossos horários antes da pandemia, que era 7, 8 e 9, 20, que aí você tem como escoar a população que trabalha e estuda fora da ilha, e o retorno às 17h30, 18h40, 19h50, ou o retorno de 15h30, onde muitas pessoas que trabalham no jurídico, por exemplo, conseguem se organizar junto ao fórum. Essa é a minha fala, esse é o meu pedido. A gente tem um monte de outros problemas que a gente pode agregar para provar isso, para comprovar isso. A gente tem documentos, a gente não tem maternidade na Ilha do Governador. A gente tem várias situações que a gente precisa da barca, mas a gente não tem barca. Obrigada a todos, boa tarde. Patrícia, a grade que você citou muito bem, eu peço que depois você faça essa sugestão à nossa assessoria, para que possamos consigná-la e encaminhar ao secretário de Transporte e à AG Transp, para cobrar essa questão e ver qual é a informação que ele irá nos dar. Mas o meu vice-presidente da nossa comissão, a que me indagou, e eu queria perguntá-la, nós só temos lá linha municipal, intermunicipal não temos. Temos? Então, nós só temos a linha... Temos uma linha, Reginas, que faz Duque de Caxias. A linha Reginas, inclusive, ela faz o Cocotá, e muitos dos moradores do Jardim Guanabara, do Moneró, é uma linha que está regular, inclusive, parabéns à Duque de Caxias, porque essa linha tem muitos carros e veículos, e essas pessoas, os moradores da área do Jardim Guanabara e alguns da portuguesa, estão pegando essa linha para chegar até a estação do Cocotá, porque o nosso município não tem os ônibus ali no horário. Inclusive, foi uma sugestão que nós demos quando informaram que iriam iniciar o texto da licitação, que a gente tentou fazer com que a prefeitura, de alguma forma, assumisse o trecho, podendo municipalizar, já que a gente estava dentro da Baía de Guanabara, entre Cocotá e Praça 15, que seriam do mesmo município, mas a prefeitura não mostrou nenhum interesse na época. Então, a gente tem uma linha intermunicipal, Reginas. O deputado vice-presidente José Berguet vai fazer uma indagação também, amigo. Não, presidente, a indagação era essa mesmo. Se existisse alguma linha intermunicipal, salvo engano, não me lembrava. A Regina é uma empresa que reside, parte em Duque de Caxias e parte em São João de Miriti. Não, 100%. A Fábios, que é parte Caxias e São João de Miriti, a Regina é de Duque de Caxias, 100%. Até para melhorar e para aprimorar. E é muito importante, quero deixar aberto aqui, presidente, ver se o senhor concorda, não é essa linha e não só esse assunto. Eu sei que para não fugir do foco, o foco aqui é barcas, mas também oficiar tanto a secretaria, que é importante a secretaria ter as informações locais, que é importante para aprimorar. E a própria Adetransp também, que é a agência fiscalizadora, também para punir, porque a agência foi criada para fiscalizar também, como a casa, a nossa comissão também para fiscalizar. Mas, se houver alguma questão que tem que aprimorar, tem que aumentar, tem que estender essa questão da linha intermunicipal, eu precisava dessas informações depois, oficiar a nossa comissão, para poder melhorar a vida das pessoas. Obrigada, querido. Bom, seguindo, eu gostaria de agora ouvir o Zé Augusto, representante de Paquetá. Boa tarde a todos. Presidente da comissão, deputado Dionísio, e todos os demais aqui da casa, e todas as autoridades presentes, representantes... Eu queria só uma partezinha para saudar a nossa deputada querida, Dani Bárbica. A Dani é um desfile de moda, e aí veio prestigiar. Veio prestigiar. Por favor. Eu vou ser breve, vou me abster de falar da situação de Paquetá, porque já está devidamente conhecida, publicizada há muito tempo, desde 2020, que a gente pena com... Vou só repetir uma coisa, nós não temos outro meio. Para chegar aqui, eu tenho que acordar, sair às 10h30 de casa... Paquetá? Paquetá. Eu não tenho outro meio, eu tenho que vir de barca. Então, no horário atual, eu pego às 10h30, aí vou perambular aqui na cidade, de 15h para meio-dia, até às 1h da tarde. Se a reunião fosse às duas, eu teria que perambular mais de tempo. Se fosse às três, eu perambular ali há mais tempo. Se fosse às quatro, mais tempo ainda. Então, é, grosso modo, esta a situação que moradores de Paquetá vivem, porque somos uma ilha. Ponto final. Porque somos uma ilha. Então, e não queremos nenhum privilégio em relação às demais populações usuárias. Me antecedeu aqui a Patrícia, expôs muito bem aqui o absurdo que passa o cidadão que mora na Ilha do Governador, em Cocotá. Mas eu quero apenas acentuar que eu não tenho outro meio. A vida de Paquetá passa pela barca. Passa quando morre. Porque, depois de morrer, tem que levar o corpo pela barca. Então, se eu comprar uma geladeira agora, ao sair daqui, tem que ir pela barca. Se eu quiser me desfazer de um sofá para entregar para o meu enteado, que mora no Rio, tem que ser pela barca. Então, assim, é desta condição que eu estou falando. Por bem, por isso, eu vou me abster de falar aqui, para não me alongar, da questão do acordo. Nós, em Paquetá, absolutamente, como cidadãos, aí independe de ser morador em Paquetá, de uma condição de ser insular e tal, tal, tal. Mas nós absolutamente não celebramos, não comemoramos o acordo, a não ser no sentido do alívio que ele traz, sim, enorme, para quem precisa das barcas. Agora, não celebramos, porque a falta de transparência foi absoluta, e nós não temos absolutamente como assinar embaixo, comemorar um ato que envolve quantias volumosas de recursos públicos, mas eu não vou me alongar nisso, eu quero apenas, eu quero pedir esclarecimento. uma última coisa, eu não posso deixar de falar, isso é o resultado de 25 anos de privatização do transporte aquaviário. Não há essa história, se quiser resumir, é dizer isso, porque quem é mais velho do que eu, e que vivia lá em Paquetá há mais tempo, viveu a Conerge, e reclamava, tinha problemas e tal, mas não passávamos o que passamos agora com essa concessionária. Mas, bom, eu quero, é um esclarecimento, eu queria saber, feito o acordo, estamos há poucos dias, certamente, de ser feito o primeiro pagamento. Feito o primeiro pagamento, há um item, no acordo, no texto do acordo que foi homologado, há um item que diz, é o item 6.6, que diz, após o acordo ser homologado, o Estado poderá determinar à concessionária o retorno da grade de 2019, a grade de horário de 2019. E, assim, mas, agora, a minha pergunta é, após esse pagamento, qual é o prazo, qual é a previsão, quando é que a gente vai ter os horários de volta? E, um detalhe, pela imprensa, a gente ficou sabendo que, pelo Jornal Globo, especificamente, de sexta-feira passada, a gente ficou sabendo que haveria um retorno, haveria um retorno da grade dos dias úteis, mas não haveria o retorno das grades de final de semana. é que eu também gosto de dar atenção como falou o deputado. É para te dar resposta. Bacana, obrigado. É o que eu queria, aí a brincadeira, é porque, de fato, o que eu preciso levar daqui é um esclarecimento de qual é o gap. A gente está há dias de poder encerrar essa página, a gente não quer, não temos nenhum prazer de vir protestar na porta do palácio, de vir fazer o plebiscito dos moradores na Praça 15. Não temos nenhum prazer nisso, nós queremos encerrar, virar essa página. Então, nossa expectativa era de que os horários voltariam em poucos dias até tramitar, ter o pagamento total. Essa matéria do Jornal Globo nos deixou de cabelo em pé. Meu Deus, vai continuar, vai voltar o horário de dias úteis e não vai voltar o horário em final de semana. Nós somos um destino turístico. Não voltar o horário no final de semana significa a condenação perpétua de um lugar que a pequena economia ali vive do turismo. Além de privar o carioca que visita, Paquetá, de visitar. É privar o carioca e nós temos o orgulho imenso de sermos um bairro querido e amado pelos cariocas. Todo mundo tem história para contar, porque o pai, porque o avô levou-lhe lá quando era criança, porque ele aprendeu a nadar lá, porque ele aprendeu a andar de bicicleta lá, porque ele leva os filhos a cada poucos anos. Temos muito orgulho disso, temos muito orgulho de receber da melhor maneira que pudermos. É o carioca também quem perde quando o acesso à ilha fica difícil. Obrigado. Só uma questão de ordem, presidente. Pois não. Quem vai responder é o senhor, o senhor está presidindo. O chefe aqui é o senhor. Pois não. Eu sou ajudante de ordem do senhor. Por favor. Até porque o senhor me contratou para isso, para assessorá-lo. Presidente, primeiro eu vou pedir, eu vou ter que me retirar, por favor, e dizer ao senhor, o senhor doutor Goto, o senhor Goto, tem um projeto meu, salvo engano, se não se foi dando entrada ou semana passada, que ele vai isentar por lei todos os moradores de Paquetá. É um projeto de lei que está nascendo, tem muito o que discutir. depois eu até convido o Dionísio Lins, ter coautor junto comigo, vai ser um privilégio. E o governo também aporta ali na tarifa para não impactar no bolso do usuário dia a dia, principalmente em Paquetá. Claro que a barca melhorando, Rio, Niterói, São Gonçalo, o governo, ela vai ter mais condições de poder isentar essa região que tanto precisa, que acaba sendo uma deficitária para a companhia. Estou defendendo a companhia, não. Estou defendendo o cidadão. Então, vai ser muito importante. Então, quem vai responder as suas perguntas, o presidente vai falar agora. Peço desculpas aos senhores e senhoras que eu vou ter que me retirar ao Ministério Público, Defensoria Pública, à Dia Trânsito, mil perdões. Eu tenho várias coisas na primeira secretaria, porque o Dionísio votou e me indicou como o primeiro secretário dessa casa. Só que eu não sabia que trabalhava muito mais. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Bem, eu gostaria de ouvir, devo te agradecer que nós estamos pontuando isso, e depois nós vamos ouvir a Secretaria de Estado de Transportes para nos dar uma resposta do que foi combinado institucionalmente. depois nós vamos ouvir aqui a Defensoria, o Ministério Público, mas eu queria ouvir Niterói. Niterói, nós temos aqui o doutor Luciano Alvarenga. Eu queria que ele fizesse uso da palavra, por gentileza. E depois, por último, nós vamos ouvir também a AG Transp para trazer, efetivamente, a realidade da situação de CCR e Barcas. A deputada vai ficar mais um pouquinho, que ela vai falar também, a Dani. Você já quer falar? Eu tenho uma outra comissão? Tem comissão? Então, eu peço, por gentileza, eu dou a palavra rapidamente à deputada Dani para fazer a sua mensagem nessa audiência pública. Muitíssimo obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentar a iniciativa, a todas e todos aqui presentes, queria saudar a iniciativa da convocação dessa audiência pública e queria apontar algumas questões que nos deixaram a nossa mandata muito preocupada. Em primeiro lugar, a descontinuidade dos serviços, que são muito importantes, sobretudo para AIS e os moradores de Niterói e, obviamente, de Paquetá. Queria aqui, abrir um parênteses, eu, como estudiosa de literatura que sou, conheço Paquetá apenas pelo famoso livro A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo, que foi um dos marcos da nossa literatura romântica, da primeira fase da prosa romântica, e a importância, inclusive, da preservação de Paquetá na forma que está e também a continuidade, portanto, do acesso à ilha de Paquetá. Mas, fechando esse parênteses, queria dizer que muito nos preocupa a qualidade dos serviços prestados. São 25 anos de uma concessão que foi marcada por aumentos injustificados do valor da tarifa, cuja finalidade era unicamente o aumento da percepção do lucro da empresa que detinha a concessão da oferta do transporte, a descontinuidade, inclusive, do número regular de frotas e marcado pela péssima qualidade dos serviços prestados. Então, o imbróglio que se seguiu nesse último ano em relação à concessão e à renovação da concessão deve fazer com que o poder público se atente para a necessidade de revisão do modelo de concessão de um serviço tão importante para duas regiões que são, tanto pela cultura quanto pelo contingente populacional, de extrema importância, a importância da manutenção do fluxo de pessoas acessando o estado do Rio de Janeiro. Falo aqui de Niterói e de Paquetá, mas, enfim, todas as linhas que o modal deve contemplar sofrem tanto com a descontinuidade do serviço, porque nós entregamos desde 1998 a primazia da operação desse serviço para a iniciativa privada que não tem, como tem o poder público, a preocupação máxima que é fornecer o acesso e a garantia da qualidade desse serviço. Com a privatização da companhia de navegação do estado do Rio de Janeiro, a gente, inclusive, teve uma perda, um prejuízo que se reflete na perda dos dados em relação à própria prerrogativa de auditar esses contratos. e isso é muito grave, porque as cidadãs e os cidadãos do estado do Rio de Janeiro não têm, inclusive, um mecanismo legal, um mecanismo do poder público que possa enfrentar essas concessionárias na medida em que elas não entregam o serviço tanto acordado na concessão quanto, inclusive, pioram a entrega desse serviço. É nesse sentido, para não me alongar mais, senhor presidente, que nós protocolamos hoje uma lei, óbvio que diante do pouco resultado que a gente tem em relação a uma breve auditoria do que foram esses 25 anos de serviço, protocolamos uma lei pedindo, de certa maneira determinando, que o transporte, a oferta do serviço e o transporte aquaviário de passageiros no estado do Rio de Janeiro fossem exercidos diretamente pelo concedente do caso do poder público estadual. A gente tem aqui uma planilha que demonstra que só para o alargamento dessa concessão em um ano e meio, dois, nós vamos pagar um montante de quase 700 milhões para uma concessionária que, em 25 anos, não entregou a qualidade, não aumentou a frota, não diminuiu o tempo entre as embarcações, ou seja, 700 milhões que poderiam muito bem financiar a operação direta do serviço público, tendo como primazia ao atendimento das necessidades das passageiras e dos passageiros, porque uma empresa pública, em tese, não está preocupada, não tem como fim a obtenção de lucros, mas, muito pelo contrário, a qualidade, o conforto das cidadãs e dos cidadãos. Então, nós estamos protocolando hoje essa lei. Eu queria dizer que a nossa mandata é uma mandata que está diretamente comprometida com as trabalhadoras e os trabalhadores, sobretudo esses que fazem, que dependem da prestação de serviços e que está aberta para ouvir a Associação de Moradores de Niterói e Associação de Moradores de Paquetá. Muitíssimo obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Dani. Quero saudar a presença do nobre deputado Flávio Serafine e saudar também a presença da doutora Roberta do Ministério Público que está conosco. Vamos voltar a palavra ao doutor Luciano Alvarenga, depois a seguir o Licínio, para depois a gente cuidar aqui de ouvir a Defensoria, ouvir o Ministério e ouvir a Getransp, ouvir a Secretaria de Transporte. Então, por favor, com a palavra o doutor Licínio Alvarenga, porque falando sobre Niterói. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores deputados, demais autoridades e membros dessa audiência pública. Aqui vamos ver várias informações importantes para debater esse tema. E uma das questões mais relevantes, sem dúvida nenhuma, é se formos analisar o número de passageiros atendidos pela concessão nos últimos 20 anos. É uma informação pública disponível no site da Getransp. E ali choca você ver que durante por mais de 10 anos o número de usuários das barcas ficava em torno entre 19 e 29 milhões de usuários, de passageiros. Hoje, no ano de 2022, esse número não ultrapassou muito mais do que 10 milhões. Tirando o ano de 2021 e de 2020, que foram efetivamente afetados pela pandemia, tivemos 8 milhões de passageiros em 2020 e 5 milhões de passageiros em 2021. Em 2019 eram 20 milhões, em 2018 e 2017 eram 19, e em 2016 chegou a 24 milhões. Ora, temos aí uma redução e aí vamos tirar a questão da pandemia de foco, porque isso vem se provando ao longo do tempo, uma redução de usuários muito em função do que foi colocado muito bem tanto pela representante da ilha como do representante de Paquetá. Ou seja, a redução de horários, a má prestação de serviço, a má qualidade da operação afasta o usuário. E joga o usuário aonde? Joga o usuário que vem de Niterói, de São Gonçalo, de Itaboraí, do Leste Fluminense para a Ponte Rio-Niterói, joga o usuário da Ilha do Governador para a Linha Vermelha, para a Avenida Brasil, e joga o morador de Paquetá, Deus sabe lá aonde, porque sem a barca ele fica refém, ele não vai atravessar de Paquetá para o Rio de Janeiro a nado. Então, é um problema muito grave e que a gente pode destacar e pode verificar através dos números que essa redução de horários que afeta todo mundo é talvez a grande pedra de toque que permite que a concessionária fique a cada momento tentando sufocar o Estado e principalmente o cidadão que depende desse serviço. Um serviço caro, uma passagem absurda, você gastar R$ 14,00 por uma ligação aquaviária de menos de 15 quilômetros, mar em linha reta, não se justifica para uma barca de até mil pessoas, as barcas antigas eram para duas mil pessoas. Então, nós temos essa redução de capacidade de transporte, nós temos essa redução de horários, depois de determinado horário ninguém mais vem para as barcas, a parte noturna evidentemente que não se vem porque se não tem garantia que vai embarcar, você não tem segurança no entorno das estações, aqui no Rio, na parte da noite, o que afugenta e que continua sobrecarregando as outras vias tradicionais de transporte, colocando em risco não só a segurança das pessoas, vimos agora essa semana, anteontem, se não me engano, um policial militar sendo atropelado na ponte quando parou para resolver um problema mecânico no seu carro e quanto menos gente na ponte, quanto menos gente na Avenida Brasil, quanto menos gente na linha vermelha, muito mais seguro vai ser o transporte na região metropolitana. Então, esse era um dado que eu gostaria de destacar e que é importante a gente refletir para chegar a uma solução adequada em favor da população do Rio de Janeiro. Como antigo usuário da Conerj, posso lhe dizer que tínhamos barcas antigas, sim, barcas com bancos de madeira, sim, mas nunca ficamos à deriva, nunca sofremos acidentes graves, sempre fomos transportados com dignidade, com rapidez e com eficiência, algo que não existe hoje. Muito obrigado. quero agradecer ao doutor Luciano Alvaringa e quero convidar para fazer uso da palavra ao senhor Licínio, por gentileza. Boa tarde, audiência de casa, boa tarde, audiência aqui presente e boa tarde aos componentes da mesa. Meu nome é Licínio Machado Rogério, eu sou do Fórum de Mobilidade Urbana, que é uma união da Divisão Técnica de Transporte e Logística do Clube de Engenharia com a FANRIO, Federação das Associações de Moradores do Município do Rio, a qual, desde sábado, eu tenho a honra de estar presidindo. Mas também eu sou do Conselho Estadual de Transporte que não se reúne normalmente mais no mandato do antigo secretário Andrés Narraz, se reuniu apenas uma única vez e do mandato do atual secretário ainda não fomos comunicados. E eu também sou do Conselho Municipal de Transporte que se reúne regularmente, inclusive na próxima quarta-feira terá uma reunião, mas que não trata das barcas, porque o então secretário Fernando Macdóvel abriu mão de participar do serviço municipal de transporte entre o centro e Paquetá, entre o centro e a ilha do governador. Ou seja, a questão da integração, como o colega da ilha falou, não faz parte do escopo da discussão, apesar de a gente ter tido até reuniões na ilha para discutir, na ilha do governador para discutir isso. Mas é importante que o município esteja presente aqui da mesma forma que Niterói deve estar presente e São Gonçalo, que São Gonçalo, quando começou essa concessão há 25 anos atrás, havia uma cláusula no edital que dizia caso a concessionária não apresente um estudo sobre a ligação São Gonçalo praça 15 no prazo de um ano, o Estado poderá licitar essa linha fora do contrato. Nunca ouvi falar nem que eles começaram esse estudo e a gente está vendo aí. Agora, nós temos uma modelagem sendo feita pela COP onde a sociedade civil está participando muito pouco. Então, a participação da sociedade civil é extremamente necessária. Nós não temos tido notícia, era pra ter sido apresentado essa modelagem até fevereiro pra Jessica já prevendo o final que aconteceu. Não temos notícia de como está isso e é importante que a sociedade civil participe dessas discussões. a questão da integração também que foi citada a isso, ela tem que ser uma integração entre todos os modos de transporte. A gente não pode ter essa separação que o município cuida de uma coisa, o Estado cuida de outra, porque quem sai da Praça 15 e vai pra São Gonçalo, que vai pra Niterói ou que vai pra Paquetá, é um passageiro e ele não quer saber se o transporte é estadual ou municipal. E lembro também que a gente está aqui, eu não vi ninguém aqui de Angra dos Reis e da Ilha Grande, mas também essa questão também afeta lá há umas reclamações dos horários, a questão da grade horária é fundamental que o Conselho Estadual de Transporte se reúna na semana que vem pra discutir isso, como o Guto falou, a gente tem que melhorar isso. e a questão da tarifa que o deputado Rosenberg disse que vai isentar o pessoal de Paquetá, a tarifa tem que ser zero pra cidade inteira, pro Estado inteiro, porque nós temos hoje um direito, a Constituição no seu artigo sexto diz que a gente tem direito a educação, saúde e transporte. quando você está doente, você vai no hospital, vai no posto de saúde e não paga direito social. Quando você está precisando estudar ou seu filho está estudando, você vai para uma escola pública ou para uma universidade pública, que são as melhores, inclusive, do país e você não paga. Quando você precisa de um transporte, você tem que pagar. Por quê? Mas eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui no prédio, eu peguei um elevador para subir os 18 andares e é um transporte vertical. Eu não paguei por isso. Por que a gente não paga pelo transporte vertical que o condomínio do prédio assume e a gente tem que pagar pelo condomínio pelo transporte horizontal? Por que a cidade não paga isso? Se não tivesse transporte nenhum, 90% das pessoas que estariam aqui não viriam. Só as pessoas que têm carro iam chegar aqui e não iam ter audiência. porque o transporte é necessário para todos. Então, a gente tem que discutir urgentemente como o Estado e como os municípios têm que assumir essa questão da tarifa. A gente já está vendo em 50 cidades do Brasil a tarifa zero. A gente tem que ter essa discussão também na modelagem que, aliás, eu vi até a placa do Dr. Marcos Freitas aqui, mas eu não estou vendo aqui, e a gente tem que ver isso e tem que ser controlado. E todos os custos dessa operação têm que ser vistos pela G-Transp e de uma forma muito pública, onde a gente tem pouca participação lá. Muito obrigado. Por favor, eu que agradeço. Por favor, Dr. Mauro Osório. Não, só fazer uma observação, estava vendo o dado aqui da G-Transp e tem uma queda muito forte a partir de 2015, mas isso coincide também com a crise muito forte na Cidade de Janeiro, uma queda de emprego de meio milhão de empregos. Então, acho que vale a pena também estar analisando a evolução do número de pessoas que usam. A reforma para essa crise também, mas você tem ali claramente de 2014 para 2015 a economia da Cidade do Rio mergulha. Pois é, então ali tem um mergulho do... Isso, junto com a crise econômica. Então, em que medida a queda de empregos formais na Cidade de Janeiro também impactou isso? Era um dado que eu não via presente nessa discussão, sim da perimetral e dessas outras coisas, mas talvez a crise econômica também tenha impactado aí. Gostaria de passar a palavra ao doutor Eduardo da Defensoria Pública, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite formulado por essa comissão na pessoa do deputado Dionísio Lins, a quem é o saúdo toda mesa aqui presente, todos os deputados, o deputado Serafim, os membros do Ministério Público, toda a sociedade civil aqui presente. Quando eu entrei, acabei cruzando com a Patrícia e ela me lembrou de 2016, 2016, deputado, quando a gente se encontrou lá atrás, quando acabaram com os horários de cocotá e a gente ingressou a partir de um pleito muito capitaneado por essa casa, deputado Serafim, deputado Dionísio, que enviaram para a gente esse pleito da sociedade, a gente ajuizou essa ação civil pública lá atrás, pedindo simplesmente uma coisa, o cumprimento do contrato, o cumprimento dos horários do contrato. Parece simples, mas não é. A gente observa aqui o Guto falando, Paquetá, a gente acompanha Paquetá há tanto tempo, participamos de tantas audiências, tantas reuniões em conjunto e fomos acompanhando o declínio, o declínio e as derrotas que a gente foi passando, foi cocotá, Paquetá, isso vai sendo acompanhado, vai sendo avançado e vai deixando a gente nervoso, porque a gente vai, a juíza ação, consegue decisão ou não consegue, vai perdendo, 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 fica sem forças para continuar. E hoje a gente está aqui nessa situação, tem um acordo agora, tem um acordo que fala que o horário poderá retornar, poderá? Aí uma dúvida que foi levantada aqui e a gente gostaria de perguntar, questionar também ao governador e ao secretário se esse poderá não deveria ser um deverá, deverá retornar, já deveria ter retornado, os efeitos não são previstos para produzirem desde a assinatura nesse acordo, por que não retornou esse horário? Por que não retornou aquilo que estava no contrato? Então é um questionamento, o primeiro questionamento que eu acho que é muito relevante aqui para a população. Eu gostaria de fazer alguns para as barcas, mas eu pontuo que é um desrespeito, deputado, é um desrespeito que as barcas vêm fazendo ao longo dos últimos anos e ela não vir aqui hoje, é uma demonstração desse desrespeito com a população e com os representantes do povo. É um absurdo as barcas não estarem aqui presentes para serem questionadas, para responderem o que elas deveriam responder ao longo de todos esses anos. Minhas paciência, elas querem ir embora e vão receber um valor para ir embora, um valor relevante, como foi dito aqui anteriormente. Mas eu faço um segundo questionamento, e eu gostaria de perguntar para a CETRAN, que posteriormente vai falar, essa licitação, ela tem prazo, consegue finalizar até o final desse ano. a Carol está aqui e a gente acompanha esse sério trabalho, já desenvolvido há um bom tempo lá na secretaria, mas não há dúvida, até o final desse ano a gente consegue ter essa previsibilidade que vai finalizar e outra empresa que não seja a CCR, que não está aqui presente, que saia logo, que entre em uma outra empresa para assumir e prestar esse serviço de maneira adequada. E aí eu pergunto também para o Murilo, aqui da CETRAN, doutor Murilo, esses horários que já são poucos em Cocotar e não estão sendo aparentemente cumpridos, como é que está essa situação, essas fiscalizações, essas sanções eventualmente aplicadas à CCR, elas continuam após esse acordo, após o contrato, ainda há a intervenção da agência, como é que está essa situação? E o valor do último quinquênio, que ainda haveria de ser apurado até fevereiro, como é que está essa situação? Tem um prazo para verificar se esse valor que vai ser pago vai chegar à casa de um bilhão ou não, as barcas? Como é que está essa situação dentro da agência, que é a agência que vai apurar esse valor também? Mas, enfim, deputado, eu fico, na verdade, com esses questionamentos, a gente tem ações que perdemos, são essas derrotas que, na verdade, a gente compartilha e fica aqui querendo saber essas respostas desses órgãos, das barcas, seria o principal, mas não estão aqui presentes, a gente pergunta para os órgãos públicos aqui e agradece aqui a participação. Eu que agradeço ao nobre doutor Eduardo pela pergunta e, por favor, anote que vamos ouvir o MP para que depois possamos responder efetivamente, pela Secretaria de Estado de Transporte e pela AG Trans, porque tenho eu também algumas indagações. Por favor, com a palavra o nosso promotor, doutor André, e, a seguir, a doutora Roberta. Boa tarde a todos. Deputado Dionísio, agradeço o convite para participar dessa audiência pública. Sou daqueles que acreditam que o Parlamento é o coração da democracia por natureza, essência e excelência, então cabe ao nosso Parlamento Estadual abrir esse espaço para ouvir toda a sociedade, para ouvir órgãos de controle, para ouvir as demais partes nesse processo, para que todos possam se colocar, colocar suas perspectivas. Deputado Flávio Serafim, também, meus cumprimentos. Agradeço mais uma vez doutor Eduardo, membro da Defensoria, e minha colega, doutora Roberta Rosa, ilustres cidadãos fluminenses do nosso Estado, de Niterói, Paquetá, Caxias, Baixada, enfim, todos os presentes. Deputado, apenas algumas colocações. Eu venho como representante do Ministério Público pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Tutela Coletiva da Cidadania, acompanhado da doutora Rosa, que coordena o Centro de Mediação do Ministério Público. Antes de fazer uma colocação, apenas algumas premissas. O Ministério Público atua em relação aos serviços das barcas em diversos processos, procedimentos, e através de algumas promotorias de justiça. Todos os nossos colegas, promotores, cada um, na sua atribuição, aborda a questão das barcas, seja do ponto de vista do patrimônio público, seja do ponto de vista do consumidor, seja do ponto de vista da ordem urbanística e da mobilidade urbana. É um conjunto de promotores que atuam, cada um na sua perspectiva, mais que somados, resultam na atuação do Ministério Público sobre a questão. Eu venho aqui tentando reunir a visão do Ministério Público, de todos esses colegas, mas especialmente acerca do acordo celebrado na semana passada. o alívio já externado aqui em relação ao esvaziamento do risco de interrupção ou suspensão repentina do serviço, creio que seja compartilhado por todos. Mas é necessário que a gente compreenda e se debruce sobre a solução dada para que a interrupção não acontecesse. Sabemos, deputado Dionísio, nossa Constituição e nossa lei diz que qualquer serviço público sujeito à concessão, ele o é a partir de prévio processo licitatório. Uma concessão de serviço público exige processo licitatório no qual se tenha ampla concorrência com o objetivo de obter o melhor resultado para o Estado e para a sociedade. O que temos hoje é uma solução bastante heterodoxa. temos um contrato de 2003 que já foi alvo de uma ação civil pública do Ministério Público. Essa ação foi julgada procedente e esse contrato foi julgado nulo. Julgado nulo. Contrato que se encerrou agora, no mês de fevereiro. Compreendemos a preocupação do Estado do Rio de Janeiro em relação ao risco de interrupção do serviço. mas não podemos deixar de constatar que o Estado teve o tempo necessário para adotar as medidas necessárias para dar outra solução, solução mais adequada ao problema. O Estado teve tempo suficiente para se preparar e realizar nova licitação que pudesse hoje brindar à sociedade fluminense e ao Estado do Rio de Janeiro com uma solução mais adequada, que seria a concessão mediante concorrência para uma empresa que cumprisse o contrato e cumprisse as cláusulas contratuais e comprometida com a qualidade do serviço. O acordo formulado na semana passada, quando já se avizinhava o termo final desse contrato, e aí a gente não pode deixar de expor essa percepção, um acordo firmado no momento em que o Estado está na mesa de negociação com a empresa, mas está na mesa de negociação prensado nas cordas com o risco de que esse contrato, que o serviço venha a ser interrompido nos próximos dias, e aí nessas circunstâncias o Estado concorda em celebrar um acordo para a continuidade de prestação do serviço por mais um ano prorrogável ou por outro ano sem qualquer base contratual, sem qualquer base contratual e mais ainda aceitando compensar ou indenizar a empresa num valor apurado com base num mês de referência em 2020 de cerca de 600 milhões de reais para ainda ser acrescido o valor referente ao quinto quinquênio da prestação de serviço mais a atualização pelo IPCA desde então valor que como disse o doutor Eduardo provavelmente vai chegar próximo de um bilhão de reais então vejam senhores que não estamos diante de um valor qualquer de um valor irrelevante um bilhão de reais do contribuinte fluminense o acordo foi celebrado nos autos de um processo que ocorre em uma das varas de fazenda pública o Ministério Público através da colega da promotora de justiça com atribuição vem intervindo nesse processo tomará as medidas que ela de acordo com a sua independência funcional entender pertinentes assim como os demais órgãos de tutela coletiva da cidadania com foco na defesa do patrimônio público também analisam a questão e vão atuar cada um no âmbito das suas atribuições mas a gente não pode aqui nesse ato que é um ato destinado a esclarecer e debater com a população de informar e dizer que a situação muito embora o serviço não tenha se interrompido o que é ótimo para todos mas a situação de regularidade e legalidade permanece essa situação não foi resolvida e ela só será resolvida a partir de um processo licitatório sério que observe a ampla concorrência e permita que o serviço seja prestado com qualidade e observado o equilíbrio financeiro se há algum valor a ser indenizado a empresa deputado de unísio resultante de desequilíbrio contratual ao longo desse período tudo bem esse valor tem que ser identificado e apurado sabemos que o valor ajustado nesse processo foi também avaliado pela AG Trans pela equipe da AG Trans o que também é algo significativo é um órgão que teve condições de se debruçar sobre os números e avalizar digamos assim se eu tiver equivocado o doutor Murilo depois pode me corrigir esse valor mas considerando o montante as circunstâncias e o caráter heterodoxo dessa solução de permitir a continuidade de prestação de um serviço sem prévia licitação de um contrato nulo e caduco considero muito importante presidente que os demais órgãos de um controle incluindo essa casa legislativa se debrucem sobre esses cálculos sobre os valores apurados que serão objetos de indenização indenização que será paga de forma parcelada mas a primeira parcela se eu não me engano já foi paga ou será já agora no valor de cerca de 250 milhões de reais é importante que o Ministério Público fará isso mas eu acho muito importante que o Tribunal de Contas venha a auditar e também analisar esses cálculos que seja até por provocação desse parlamento mas é importante a bem do interesse do contribuinte fluminense que a gente avalie esse valor até porque isso só vai robustecer e amparar o trabalho já feito pela EG Transp para que se conclua olha de fato esses valores tem razoabilidade eles tem base de cálculo legítima fidedigna e de fato a empresa tem direito a esse crédito mas antes de que se faça o pagamento em sua inteireza é necessário que esses valores sejam auditados e por fim só para passar a palavra para a doutora Roberta o que eu estou dizendo aqui não significa que o Ministério Público não seja a favor de uma solução consensual para a questão ao contrário o Ministério Público tentou uma solução consensual como a doutora Roberta Rosa vai explanar aqui agora enfim não vou mais tomar tempo dos senhores quero dizer apenas que o Ministério Público através dos seus diversos órgãos de execução acompanham a questão seja do ponto de vista do patrimônio público seja do ponto de vista do consumidor e muitas vezes atuando até em conjunto com a defensoria pública agradeço mais uma vez o convite deputado porque eu acho que é o espaço mais do que legítimo para esse debate e para o esclarecimento da sociedade muito obrigado boa tarde a todos e a todas também quero agradecer aqui registrar meu agradecimento ao deputado Dionísio Lins ao convite de participar dessa audiência pública acho que sobrou muito pouco para eu falar meu colega colocou as questões pontuadas pontuou as questões de preocupação do Ministério Público em relação a esse acordo que foi homologado judicialmente mas eu acho que é importante já que até foi objeto de algumas notícias jornalísticas sobre o trabalho que a gente desenvolveu desde outubro do ano passado dialogando com representantes da Procuradoria Geral do Estado também alguma reunião com a participação a última da G-Transp que o doutor Murilo participou com a participação também das colegas que atuam nas promotorias de tudo na coletiva da cidadania e quando nós tivemos contato com esse acordo era uma minuta que já tinha sido construída com a participação da Secretaria Estadual de Transportes a concessionária a CCR Barcas e havia ali todo um havia cláusulas há cláusulas na verdade porque eles foram homologados com uma natureza de pecuniária e outras relacionadas com a prestação de serviço e na última reunião eu vou pontuar já para a última reunião porque eu acho que é importante até porque naquele momento houve a indicação pelas colegas da impossibilidade de continuidade da negociação fizemos uma tentativa e eu acho que é esse ponto só que eu acho que é importante esclarecer que o doutor André navega colocou já muito bem sobre as questões relacionadas a esse montante devido da nossa preocupação de vincular a continuidade do serviço ao pagamento de valores que precisavam ser melhor esclarecidos a gente entende reconhece a atribuição da Getransp para realizar esse cálculo relacionado com a busca de um reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão mas de todo modo a gente entendia importante porque naquele momento se buscava a participação do Ministério Público na assinatura daquele contrato de que a gente tivesse a certeza já que havia oscilação sobre os valores devidos houve uma diminuição que era legado como positivo como indicação de vantajosidade de assinatura daquele contrato mas considerando que a gente tinha um contrato que era nulo como pensar em cálculos de reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato que era nulo como é que a gente reconhecer efeitos de pagamentos de valores em relação a um contrato que era nulo então tinham questões que eram trazidas que a gente buscava debater nessas mesas de negociação que nos trazia muita preocupação e aí nesse tempo que se passava ficava assim o Ministério Público só falta o Ministério Público concordar mas como concordar com algo que não participamos e que também tinham efeitos muito de muita responsabilidade de impacto como disse a doutora Andréa Navega ao fisco estadual ao pagamento de valores que que a gente ainda tem dúvidas sobre serem devidos ou não mas de todo modo superada a questão da continuidade isso era algo até que na própria negociação doutora Andréa a gente já percebia como esvaziado porque se for pensar né no exercício se a gente tem um contrato que é nulo e que houve o cumprimento de fato por que que esse prazo seria cumprido e terminaria aquele prazo indicativo do contrato e a gente teria paralisação do serviço já que havia na verdade desde que houve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarando a sua anulidade e a gente tinha um recurso pendente mas era um recurso que não tinha efeito suspensivo a gente tinha esse cumprimento regular regular no sentido de que o serviço estava sendo prestado mas não regular considerando o próprio relato aqui a gente já ouviu das dificuldades enfrentadas pelos usuários de né que o doutor Eduardo Schau também pontuou né de términos de horários de linhas e tudo mais então a discussão que a gente queria ter primeiro até porque era o que fazia o Ministério Público estar nessa mesa era relacionada à continuidade da prestação de serviço mas mais do que isso de um serviço que fosse de qualidade né que fosse efetivo e numa análise prévia desse documento a gente percebia como o doutor Eduardo também pontuou que a gente tem cláusulas que são muito vagas né a gente tem uma dificuldade já de um contrato anterior que já não era cumprido efetivamente e agora a gente tem um acordo que vamos colocar nessa ideia heterodoxa que o doutor André Navega colocou é de que hoje seria o contrato né o acordo seria então esse contrato a ser executado e que faz referência ao contrato de concessão então é algo que traz muita instabilidade isso era um ponto até de preocupação até dos procuradores do estado que participavam das negociações porque a gente percebe realmente que tem uma situação hoje de falta de um instrumento jurídico idôneo para regularizar para regulamentar essa prestação desse serviço então infelizmente a gente não conseguiu avançar nessa nessa mesa de negociação mas acredito que a gente entende dessa forma que mesmo a gente não conseguindo extrajudicialmente a gente tem essas ferramentas judiciais até por isso houve a propositura de uma de um cumprimento da execução da sentença da ação de nulidade para a gente ter a execução desse dessa sentença dessa decisão que anulou o contrato e também agora com a homologação as medidas relacionadas a esse acordo sendo discutido judicialmente a gente acredita que isso também não impeça que espaços como esse como essa audiência pública e da própria próprio tribunal de contas que realiza uma auditoria extraordinária desse contrato de concessão possam ser espaços que a gente possa estar trazendo essas nossas preocupações e buscando a efetividade porque o que percebemos por isso que eu falo de tristeza a gente percebe que vem uma decisão judicial mas que muitas vezes não resolve o problema a gente ainda tem um problema a gente sabe que essa audiência ela foi marcada antes ela foi agendada antes desse acordo ser homologado mas a gente ainda percebe até na preparação para a gente estar aqui que a gente ainda tem muitos pontos críticos e de preocupação do ponto de vista institucional e que a gente precisa sim estar trabalhando de uma forma sistemática de uma forma integrada para não haver atropelos e para a gente poder efetivamente ter a solução desse problema que já tem 25 anos desde os primórdios dessa transferência da execução direta para a execução pela concessionária então eu estou aqui à disposição meu trabalho foi nesse sentido de buscar esse diálogo institucional acho que foi importante no avanço considerando o que o doutor André Ganevega falou que nós temos atribuições considerando a complexidade de atuação de diversos promotores de justiça que nem sempre tem pontos de vista trazem estratégias iguais mas isso é muito rico quando a gente consegue unir todos os colegas eu acho que esse trabalho ele avançou nesse sentido a gente conseguir dialogar com esses colegas entender as preocupações entender as estratégias que eles vêm desenvolvendo e estar aqui hoje apresentando para mim fica muito evidente que a gente conseguiu pelo menos não resolvendo o problema mas trazendo esse diálogo institucional para a compreensão e das estratégias que o Ministério Público vem adotando para solucionar ou então para tentar solucionar esse problema em relação a boa prestação de serviço e também com relação a questão dos pagamentos supostamente devidos a CCR Barcas e um ponto também que acabou que eu não falei é que esse pagamento também que a gente tem muita preocupação é que ele é feito a despeito do regime de pagamento por precatórias a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro ainda vive um momento de crise econômico-financeira com esqueci o nome técnico vocês vão saber melhor do que eu mas assim é mas não é nem da recuperação quando chega tem um orçamento previsto eles vão e pegam e aí não ah eu esqueci isso aí isso é resquício da Covid gente eu perco a palavra e agora mas não é resto não é quando ele chega e assim tem uma e aí ele é tipo congela o valor do orçamento mas eu esqueci o nome então a gente sabe que e contingenciamento é isso aí faz os contingenciamentos a gente acompanha a pasta por exemplo das secretarias de direitos humanos e quando a gente vai executar políticas públicas e aí tem mil reais para executar uma política e a gente vê a facilidade com que o Estado pagou uma primeira prestação de 200 milhões para uma empresa privada isso é muito preocupante do ponto de vista orçamentário mesmo assim do que significa esse impacto e eu podia dar outros exemplos também que a gente acompanha de situações relacionadas com direitos humanos de pessoas que vivenciaram violências do Estado e aguardam a indenização e não recebem porque tem que entrar no regime de precatória então assim é algo que particularmente me causa muita vou adjetivar eu não gosto mas eu vou adjetivar é muita indignação mesmo enquanto promotora de justiça que acompanha outras pautas e verifica ali a dificuldade que pessoas têm ali para ter a sua sobrevivência e ser preterida dessa forma congenciar e é isso então boa tarde a todos e a todas estou à disposição o Ministério Público aqui estamos à disposição para dialogar sempre a presidência agradece a doutora Roberto doutor André do MP agradece o doutor Eduardo da Defensoria e vamos deixar a Secretaria de Estado de Transporte e a Getrans para encerrar dando as explicações eu passo a palavra para o deputado Serafine para as suas indagações boa tarde a todas todos e todas boa tarde deputado Dionísio Lins muito importante realizar essa audiência pública boa tarde aos representantes do Ministério Público da Defensoria eu tenho atuado aqui nessa casa desde que entrei como deputado presidindo a frente parlamentar em defesa do transporte ao caviário e temos acompanhado muito de perto os problemas das barcas nos últimos quatro anos eu me reuni com todos os secretários de transporte infelizmente foram muitos a gente tem tido uma troca de cerca de um secretário por ano e com isso a descontinuidade tem sido uma das marcas dessa gestão mas a gente está no mesmo governo a gente está enfrentando o mesmo governo que quando tomou posse lá em 1º de janeiro 2019 já sabia que tinha uma concessão de barcas terminando e que um processo licitatório iniciado no governo anterior tinha sido suspenso por irregularidades eu falei isso no mês de março para o secretário se não me engano na época era um almirante que tinha um brigadeiro brigadeiro que tinha assumido a secretaria aquela altura de lá para cá o que a gente viu o governo não fez a licitação no prazo quando licitou uma empresa para modelar a licitação trocou de secretário o secretário seguinte cancelou a licitação para o desenho da modelagem e contratou a UFRJ por dispensa de licitação aliás a UFRJ porque a gente tem maior respeito e confiança no belíssimo trabalho mas essa troca marcou mais uma vez o modus operandi do governo a situação foi sendo empurrada para frente e no final o governo se colocou de refém da CCR que ameaçava permanentemente a possibilidade de interromper o serviço caso não houvesse um acordo homologado isso não foi à toa essa narrativa ela foi consciente para todos os atores que estavam participando e a primeira questão que eu quero saber do governo é por que por que que vocês não fizeram uma chamada pública para ver se havia outras empresas interessadas em fazer a operação emergencial do sistema por que que vocês se prenderam a CCR se a CCR já há anos há anos condicionava assinar qualquer novo acordo ao reconhecimento de uma dívida que os senhores podem achar que é justa que a Getran a gente pode considerar que é justa mas que estava questionada numa decisão judicial que tornava o contrato nulo e levantava também então a nulidade da dívida por que que a Secretaria de Transportes e o governo do estado trabalharam o tempo inteiro para fazer parecer que não havia alternativa que não assinar com a CCR e reconhecer uma dívida que vai ficar ao redor de um bilhão de reais é isso que eu não consigo entender há poucos dias atrás a gente viu uma promotoria de tutela coletiva lá em Niterói abriu mais um inquérito civil porque um antigo sócio da CCR comprou alguns anos atrás um imóvel que era pertencente à antiga Conerge a antiga Estação Cantareira por 2 milhões de reais quando o valor do imóvel já era de 8 milhões e agora alguns meses atrás a prefeitura de Niterói desapropriou esse imóvel pagando mais de 20 milhões então a família desses sócios em poucos anos multiplicou por 10 os ganhos com o imóvel que segundo o inquérito aberto pelo próprio Ministério Público tem fortes indícios que na época que um dos sócios da Conerge de um dos sócios da CCR comprou da própria CCR o imóvel ele já estava subavaliado de 8 milhões foi comprado por 2 milhões isso tudo está relacionado nesse imbróglio que foi essa concessão e aí o governo atuar para fechar esse contrato usando as palavras elegantes aqui do promotor heterodoxo nos colocando assumir uma dívida de 1 bilhão de reais eu vou falar para vocês eu tenho tentado usar o termo perplexidade mas o termo real que eu tenho sentido é revolta porque a gente acompanha esse problema há muito tempo e a gente sabe como a população tem sofrido como a população tem sofrido com a falta de transporte público de qualidade como a população tem sofrido com a falta de iniciativa do governo investir em soluções porque na verdade a a grande queda no número de passageiros nas barcas se deu com a derrubada da perimetral que acabou também com o mergulhão e afastou as linhas de ônibus do centro aqui do rio das barcas com 240 milhões o governo tem no bolso para pagar agora um acordo o que o governo não busca uma solução para reintegrar os transportes e voltar da vida ao transporte aquaviário porque o governo colocou por algum motivo na sua agenda prioritária o reconhecimento dessa dívida com a CCR que mais uma vez eu repito posso levantar questões mas não sou técnico para dizer se essa dívida é legítima ou não é isso tem que ser apurado pelos técnicos do próprio governo da Getrans do Tribunal de Contas do Ministério Público que tem levantado questionamentos agora o que eu não aceito como parlamentar que acompanha essa questão é que o governo aceite e se movimente para associar o pagamento dessa dívida quando tinha ainda uma decisão judicial em vigor questionando essa dívida com a continuidade do serviço isso é inaceitável a gente está estudando juridicamente que tipo de ações a gente pode ter felizmente o Ministério Público tem nos poupado algum trabalho porque tem se posicionado de maneira exemplar nesse sentido de não coadunar com essa ação que foi feita direcionadamente para atrelar a continuidade do serviço ao pagamento da dívida então eu vou ser breve quero externar aqui essa minha revolta fiquei feliz de a gente ter continuidade no serviço em dezembro do ano passado fizemos uma audiência pública a senhora Caroline esteve aqui a gente falou olha o governo precisa construir uma alternativa esse ano mesmo pedi uma audiência com o secretário mesmo quando estava no auge do questionamento se o secretário ia poder continuar como secretário ou não devido ao fato dele ter uma condenação por irregularidades ambientais na época que era prefeito de Caxias não vamos marcar uma reunião com o secretário ele está no exercício do cargo é importante que ele tenha uma visão do que o parlamento tem discutido nos reunimos com o secretário levamos a gravidade da situação a necessidade de construir uma alternativa o secretário falou nós estamos construindo uma alternativa se a CCR não assinar nós temos alternativas na mesa e a gente não viu essa alternativa a gente viu o contrato expirar a pressão sobre o governo crescer na verdade sobre a sociedade e o governo junto com a CCR aumentar a pressão sobre o judiciário e sobre a sociedade na construção da narrativa de que a única alternativa era atrelar o pagamento da dívida que não é nem na forma de precatório ou seja a CCR vai ter privilégio com relação a todos os demais credores do governo para receber seus pagamentos porque tinha que dá continuidade ao transporte e o governo aparentemente olhando de fora intencionalmente deixou a situação chegar nesse ponto então a minha pergunta é por que o governo não fez uma chamada pública por que o governo não fez não usou pelo menos os mecanismos que se prevê na administração pública para garantir a continuidade do serviço sem nos colocar nessa situação de associar a continuidade do serviço a uma dívida bilionária essa é a pergunta que eu quero fazer e quero lamentar também e repudiar que sequer sequer acertaram para resolver o problema do horário de paquetar o problema do horário de cocotar para pelo menos nessa narrativa colocar assim olha pelo menos melhorou o serviço não ainda por cima até agora o serviço continua com os mesmos problemas que já vinha enfrentando causando um grande sofrimento para a população do estado do Rio de Janeiro muito bem eu gostaria de passar para a doutora Carolina Gonzaga para que respondesse pela secretaria de estado de transporte as solicitações dos participantes aqui e creio que a doutora anotou todas de modo que eu passo a palavra a doutora Carolina Gonzaga que falará pela secretaria de estado de transporte ela pode falar como técnica depois o subsecretário passa a palavra para ele para ele ratificar ou conduzir mas ela fala como técnica do tema sim acerca dos horários de cocotar e paquetar realmente como o Guto de paquetar falou aqui do tolicínio a gente tem uma cláusula no contrato dizendo que após o pagamento a homologação será feita a retomada dos horários de cocotar e paquetar em 2019 eu não sei te dizer Guto o prazo para isso ser realizado porque tecnicamente eu não tenho essa resposta para você mas isso está sendo avaliado pelo governo e tão logo será repassado a população das outras perguntas que foram feitas ao deputado Serafine o acordo ele era uma das primeiras soluções para a gente resolver esse problema enquanto a modelagem realizada pela FRJ não fosse terminada então como primeira opção a gente tinha o acordo e como segunda opção a gente teria essa questão de uma contratação uma possível contratação emergencial como o acordo foi assinado pelo governo e pela concessionária a gente teve depois a homologação não se fez necessário a gente dar continuidade a uma possível contratação como o próprio secretário tinha falado para o senhor que o segundo plano seria essa contratação caso não fosse assinado o acordo e a respeito também foi perguntado sobre o prazo o defensor público perguntou sobre o prazo da modelagem a gente tem que a modelagem vai ser entregue no final de abril desse ano e a gente vai ter um novo operador até o final do ano pelos prazos do cronograma de execução da modelagem agora vou passar a palavra para o subsecretário com a palavra o subsecretário João Grilo por gentileza da Secretaria de Estado de Transporte boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os componentes da mesa boa tarde a todos os presentes preferi mesmo que a Caroline falasse que ela já vem abordando o assunto a gente chegou a pouco tempo estamos trabalhando estamos nos dedicando para poder resolver essas soluções resolver esses problemas então a modelagem está sendo executada pela UFRJ realmente um órgão de competência dentro do que faz solicitou uma prorrogação de prazo foi dado e tem o compromisso de nos entregar essa modelagem até o final de abril a partir daí nós vamos trabalhar firme para que essa que essa licitação ela ocorra o mais rápido possível não é intenção do secretário o Austin Reis ficar com esse processo ficar com esse com esse esse embrólio na mão então é melhor que se resolva e que a gente tenha um contrato mais saudável uma coisa melhor para atender a população como foi dito também o item 6.6 fala assim do do retorno dos horários das barcas para paquetar e paquetar e cocotar nos nos horários de 2019 então o que tem no jornal eu não sei de onde tirar essas informações o prazo a gente ainda não tem até porque a gente precisa que seja efetuado o pagamento que está na cláusula que a partir do pagamento a gente o governo pode deve vai solicitar o retorno desses horários lá de 2019 agora quanto ao jornal infelizmente eu não tive tempo hoje de ler o jornal não vi essa matéria não sei de onde partiu não perguntaram nada a gente não consultaram nada então é dizer a vocês que a gente está trabalhando e que a gente está aqui junto com vocês para melhorar agora se o termo se o termo foi mal feito se devia ser feito em emergencial se não devia isso aí ficou lá atrás o que a gente tem que pensar é agora para frente e a gente correr atrás para poder criar aí uma nova forma uma nova modelagem um trabalho e eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito boa para todos uma boa tarde muito bem eu gostaria de agora ouvir atentamente eu estou com o horário estourado por conta do plenário que já começou peço um amigo por gentileza então eu gostaria de ouvir o nosso presidente da Getransp que conhece profundamente do assunto e sobretudo poderá esclarecer vários detalhes aqui posto mas devo dizer que todas as perguntas estão consignadas inclusive da defensoria e do MP e nós fazemos um ofício a todos os atores para que nos responda por escrito algumas indagações que são necessárias que sejam por escrito por isso nós vamos notificar a todo segmento envolvido tais como doutor Murilo que o senhor vai poder esclarecer a questão de um contrato nulo ser renovado ponto é necessidade é urgência urgentíssima mas veja eu nunca vi empresário pagar para trabalhar eu na minha vida pública não conheço nenhum empresário que quer não quer largar o osso dizendo que só está no vermelho que paga para trabalhar e que continua operando eu quero descobrir se esse empresário tem casa na moeda agora o que não pode o usuário continuar sendo usado o que não pode o usuário conviver no dia a dia com fake doutor Murilo porque a toda hora a gente abre a página no jornal de hoje diz que o horário vai mudar eu no carnaval eu que sou festeiro sou grande belemédia da portela grande belemédia da império serrano eu fiquei agoniado quando eu vi que paquetá não ia poder sair os furiões porque já estava a CCR dizendo que no carnaval ia mudar grade de novo então veja nós temos indagações que temos que ter resposta se o governo fez a parte dele o secretário correu agiu a CCR dizia que ia parar toda hora ameaçando e mudando grade a parte do executivo foi feita tem justificativa a procuradoria definiu o ministério público está avaliando o judiciário ratificou muito bem e o dever de ofício desta empresa a grade voltará as embarcações voltarão a circular ou vai ter uma greve branca de ganhar o ganha-ganha receber os proventos do Estado e o povo continuar sofrendo com a palavra o presidente da GEP Transp doutor Murilo obrigado presidente Dionísio boa tarde cumprimentando o presidente cumprimento toda a mesa de antemão agradecer o convite é um prazer estar aqui novamente demonstrando a nossa deferência a essa casa de leis eu vou tentar objetivamente responder as perguntas questionamentos que foram feitos aqui pelo doutor Eduardo e pelo doutor André doutor Eduardo falou sobre atividade fiscalizatória da agência ela permanece permanece a gente permanece fiscalizando a atividade dando continuidade a nossa atividade fiscalizatória em cima dos horários autorizados pela Secretaria de Transporte que a concessionária poderá poderá efetuar na verdade assim parece que já foi já foi dito pela Secretaria de Transportes que tão logo a cláusula e o item 6.3 da cláusula sexta seja cumprido o horário deve retornar e ato contínuo a gente vai ser notificado disso e os horários da grade 19 serão fiscalizados pela agência assim como as demais cláusulas do contrato em relação ao quinto quinquênio ainda não foi dada a entrada no pleito do quinto quinquênio do final da concessão e o acordo também prevê que a gente faça o cálculo do desequilíbrio do período extraordinário que eles consideram esses 12 meses mais 12 meses e na verdade ainda não ainda não se inspirou o prazo para que fosse dada a entrada ao quinto quinquênio uma vez que tem alguns trâmites que tem que ser seguidos enfim os balancetes tem que ser publicados para poder depois efetivamente o pleito ser protocolado na agência e aí já pegando já o gancho em relação aos quinquênios homologados o questionamento do doutor André eu acho que acho não tenho certeza que o Ministério Público só vem a somar e a contribuir com a lisura do processo eu acho que a missão tendo o Ministério Público a missão de ser o fiscal da lei ter mais um olho em cima dos cálculos feitos para a agência para a gente é um é um fator que nos engrandece eu acho que assim como a decisão judicial que prestigiou e deu deferência aos cálculos homologados pela agência no segundo e terceiro quinquênio é salutar e explicar que a agência na verdade homologou os valores do desequilíbrio econômico-financeiro no segundo e terceiro quinquênio no quarto quinquênio ele já tem uma nota técnica definindo um valor básico que ainda vai ser analisado pelo conselho mas esse valor básico foi utilizado no acordo e o quinto quinquênio como eu disse ainda não temos ainda nenhuma previsão. Então, a participação da agência nos valores aplicados no acordo são efetivamente em cima dos desequilíbrios econômicos financeiros calculados no contrato. E aí o mérito do acordo, cálculo, vantajosidade, eu acho que isso está muito claro no processo administrativo e no processo judicial. E, é claro, o Ministério Público tem o dever de questionar, de fiscalizar e, eventualmente, se algo na frente for identificado, responsabilidades serão apuradas. Enfim, essas objetivamente são as indagações que me foram feitas objetivamente, presidente. Bem, eu não poderia encerrar sem ouvir o representante da UFRJ. Eu gostaria de ouvir o Anderson Reis, por gentileza. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos aqui presentes. Represento o UFRJ na figura do professor Marcos Freitas, que pediu para que eles avisassem que ele não poderia vir por conta de um imprevisto que ele teve. Eu sou pesquisador lá do IVIG, Instituto Virtual de Mudanças Climáticas, e estou nesse projeto desenvolvendo a modelagem para que a gente possa, quanto antes, ter a licitação já posta. Apenas retificando o que a Secretaria comentou com relação a prazo, o combinado a princípio nessa prorrogação não será abril, será no mês de maio. Então, a previsão da entrega da modelagem, ela se dá no mês de maio desse ano, de 2023. E, sendo breve, para que todos saibam, o desenvolvimento desse trabalho, hoje, ele se encontra no estudo de demanda das linhas. Para quem conhece dessa modelagem que está sendo desenvolvida, além das linhas atuais, que já estão em operação, da Rio de Iterói, Paquetá, Cocotá, Charitas, e as linhas da Divisão Sul, outras linhas também estão sendo estudadas, como, por exemplo, São Gonçalo, Fundão, Galeão, Magé, Cepetiba, e uma outra, que já é uma lei, que é a linha social, Charitas, para a C15. Isso também está sendo considerado dentro da modelagem. Então, apenas para registrar a presença do FRJ, falar brevemente o andamento do trabalho, e é isso. Bem, eu quero agradecer a todas e todos, dizer para vocês que estará consignado nessa comissão todas as indagações, a nossa assessoria vai efetivamente pedir informações a todos os segmentos, e encaminhar a todas as pessoas que aqui estiveram e que participaram da reunião. Rogo a Deus para que nos abençoe, e em nome do presidente dessa Casa de Leis, Rodrigo Bacelar, dou por encerrada a reunião da Comissão de Transpados. Obrigado.